No Mãos à Obra desta semana, vamos fazer uma coisa um bocadinho diferente. Uma estante muito gira. João, não estás bem a ver. Fui ao Romer lá, trouxe estas pranchas grossas, rústicas, com 6 cm de grosso e trouxe umas peleias. E vamos fazer uma estante. Tenho 5 coisas destas. Vamos fazer aqui uma estante. Agora vou-te explicar como é que vamos fazer. Temos aqui umas peleias. Simplesíssimas, normais. Geralmente, atenção para ser usadas assim. Mas eu vou usá-las. Eu gosto de fazer as coisas ao lado de trás. Vou pôr estas peleias pegadas quase umas nas outras, nas estantes, assim. Parece um rack para ali fora. Estás a perceber? E as pranchas, que não são acabadas nem de um lado nem de outro, são rústicas. Vamos cortá-las de um dos lados e torná-las aqui direitinhas para encostarem à parede. E vamos, eu já te vou dizer a medida, mas se calhar vamos fazer isto para aí com 25 ou coisa que eu vá. O que é que isto me vai fazer? Vai-me fazer uma estante disruptiva que vai quebrar todo o minimalismo, todas as linhas modernas que eu tenho nesta sala e de repente vai ficar aqui uma estante rústica. Eu acho que vai ficar giríssimo. Vai ter assim uma vibração, um impacto. Bora. Portanto, o primeiro passo, como o Luís Pedro disse, é colocar uma medida correta na prateleira e principalmente cortar o lado que vai ficar para a parede. Para ficar encostadinho. Para ficar encostadinho. Portanto, a primeira coisa que temos a fazer é marcar e cortar. O Luís Pedro decidiu que o tamanho das prateleiras é 25, já estão marcadas. Para cortar, eu escolhi uma cera circular que neste caso é leve, é prática e vai fazer um corte livre. Pronto, neste caso, eu vou pôr 5 prateleiras. Estive a fazer as contas com o João. Isto vai-me dar mais ou menos. Eu vou deixar aqui 6 e depois vai-me dar até 2 metros e pouco. É a altura de uma porta basicamente. Vai ficar ótimo. Portanto, começamos aqui, deixas ali 6. Marcamos a primeira peleia, primeira prateleira, segunda peleia, segunda prateleira, por aí fora. Ah, e vou uma coisa, vou afastá-las, vou pô-las para dentro da prateleira. Não quero que as peleias fiquem mesmo à ponta da prateleira. Vou metê-las para dentro de 20 centímetros de cada lado. Portanto, o próximo passo é colocar as peleias na parede. Agora bem, as peleias já estão prontas, já estão montadas. E agora, muito importante, é o acabamento destas prateleiras. Vamos passar uma lixa, embora isto seja rústico e seja mesmo para ficar rústico, é importante passar uma lixa, uma lixa grossa, só para tirar eventuais farpas, até para os miúdos não se magoarem. Vamos dar aqui um toque nisto tudo. E depois, vou aplicar uma velatura, no caso de um tom intermédio de madeira, um tom dogueira, que é o tom que me interessa a mim, por causa da decoração. E, por um lado, vai proteger a madeira e, por outro lado, vai conferir um acabamento bonitinho, um bocadinho de bem bonito. Nunca se esqueçam de colocar os parafusos que vão prender a prateleira à peleia, porque as prateleiras são pesadas e é perigoso. E agora já dá para começar a ver o efeito. Agora imaginem este tanto completo, até lá acima. Isto vai ficar espetacular. Vejam as imagens no fundo. Tchau. Tchau.